No Oasis eu vi a miragem Mas não era ilusão Vou embarcar nessa viagem Que me leva para outra dimensão No litoral sul, atrás do morro O Guaraú esconde um tesouro As praias mais belas e ondas perfeitas É noite de lua cheia E na balada eu tô Na madrugada eu vou Pegar a trilha do caramborê E lá não vai tá fleque Terrar o vento leste Hoje as ondas vão crescer E na balada eu tô Na madrugada eu vou Pegar a trilha do caramborê E lá não vai tá fleque Terrar o vento leste Hoje as ondas vão crescer Esqueço dos problemas Quando me lembro de já Chegando nessa praia Não quero mais voltar Só quero ficar Numa boa Em Pernambuco Boa vou Chega na balada eu tô Na madrugada eu tô Pegar a trilha do caramborê E lá não vai tá fleque Terrar o vento leste Hoje as ondas vão crescer Na balada eu tô Na balada eu tô Na madrugada eu vou Pegar a trilha do caramborê E lá não vai tá fleque Terrar o vento leste Hoje as ondas vão crescer 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 Um dia Hoje as ondas vão crescer E aí E aí E aí Caia, ô minha caia